Olha só, nós temos um exemplo de quem faz da alimentação um meio de ficar e se sentir mais jovem. Ela é ninguém menos do que Elopinhebra, a mãe da Tice. Gente, você de casa, vocês querem saber o segredo de beleza e juventude da nossa eterna, maravilhosa garota de Ipanema? Então preste bastante atenção agora na reportagem da Ana Paula Neves. Você sabia que nas frutas podemos encontrar poderosos aliados da juventude? Neste copo está um dos segredos de beleza da Elopinheiro. Que bom, gentil. Gentil. Elopinheiro, 71 anos, nunca fez cirurgia plástica no rosto. Garante que a beleza da pele é consequência das escolhas alimentares diárias. Banana nossa é rica em potássio. Eu tenho muitas cãibras, minha mãe tinha muitas cãibras e eu acho muito nutritiva. Elô abusa dos cítricos. Suco de laranja, adoro. Abacaxi, laranja e limão são ricos em vitamina C, que ajuda a fortalecer as defesas naturais do corpo, melhora a circulação sanguínea e combate os radicais livres, que promovem o envelhecimento da pele. Ou seja, vale para todo mundo. Abuse das frutas cítricas. Azedinho, dá até um negocinho aqui. Muito bom. A Elopinheiro tem uma vida agitada como apresentadora de TV e empresária. Embora viva em São Paulo, Elô gosta de manter a pele bronzeada, uma marca registrada da carioca. Você comendo uma cenourinha, indo para o sol, nossa, que é um peta caroteno, né? Que tem um detalhe. Então dá uma cor, um bronzeado muito mais lindo. Revelações! O bronzeado da pele e a beleza da Elô foram a inspiração para os poetas Vinícius de Moraes e Tom Jobim comporem a música Garota de Ipanema, na década de 1960. Bolsa do corpo dourado, do sol de Ipanema, é? É isso aí, você tá? Ah, se ele conhecesse o segredo da cenoura. Da cenoura. Elô conta que tem hábitos alimentares bem simples. Não é de frescura, não. Por exemplo, ó, no café da manhã, come o quê? Eu tomo chá de camomila com adoçante, três torradinhas de pão com macadamia e chia. Olha! É uma delícia. Põe o requeijão com geleia de metilo, mas assim, zero. Uma hora depois, suco desintoxicante. Eu faço assim, abacaxi, couve, gengibre e água de coco. Bata tudo no liquidificador e beba o detox sem colar. Eu conheci esse suco apresentado a ele, muito prazer, o Pinheiro. Foi na academia, eu via todo mundo tomando e falei, ah, vou aderir também. E adoro, entendeu? Mas muita gente fala assim, couve? Você coloca couve? É, a couve tem ferro, né? É importante também. Gostoso é. Esse suco, por exemplo, que é refrescante, vai te dar um up. E a pele, logicamente, vai aparecer. É o reflexo de tudo aquilo que você coloca dentro. Dizem que somos o que comemos e também o que sentimos. Afinal, o alimento pra alma também faz parte da receita de beleza de qualquer pessoa. E você, já sabe o que alimenta a sua alma? No caso da Elô Pinheiro, qual é o alimento, Elô? Ah, olha a dança. A era de antes com Regina Calil é maravilhoso. Desestressa. Só o tronco, aí. Isso. Elô se alimenta a cada três horas. E mesmo fora de casa, procura fazer boas escolhas. Acompanhamos um almoço. O prato tá bonito. A salada, ela já na entrada, já te ajuda a se sentir sacial. Durante a semana, eu gosto mais de carne branca. O peixe, um franguinho e tal. Mas final de semana, ainda mais com um churrasco, eu mergulho na carne. Pra deixar a pele saudável e com aparência mais jovem, Elô Pinheiro se mantém bem nutrida de alimentos e de sentimentos. É uma boa dica, não? Ótima dica, Elô! Um brinde à saúde. Aí, a saúde de todos. Saúde de vocês! Aê! Aê! Música 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 Música